Olá, bem-vindos ao Conaceb, eu estou hoje aqui com a Carla Ribeiro de uma maneira diferente ela é uma palestrante do Conaceb, do amor na prática, tem um trabalho bárbaro, maravilhoso e ela está se maquiando, como ela sempre faz, para começar o seu trabalho e eu vou deixar vocês ouvindo dela a apresentação, porque ela está se maquiando, mas a boca funciona, não é, Carla? É, e aí galera, assim, primeiro que é um grande prazer estar aqui com vocês fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes em público que é esse processo mesmo, né, de maquiar essa preparação que eu tenho para fazer as apresentações já estou nessa estética há 10 anos da minha vida que tem toda uma preparação, que eu sinto que é todo um movimento que eu faço mesmo, João de cuidado, de carinho pelo meu trabalho com as pessoas que vão me ver, vão contratar o trabalho da gente, né que é um trabalho muito relacionado ao amor, né não é à toa que a gente tem aí um projeto, que você também falou, projeto voluntário que a gente vai todos os meses, pelo menos uma vez por mês visitar hospitais, creches, asilos, vários lugares o nome do projeto é Amor na Prática e a gente junta um bando de gente que vai fazer visitas cantadas, né esse projeto começou com esse formato, com essa cara, um ano e meio atrás quando um grupo de amigos decidiu fazer algum trabalho que pudesse levar alguma coisa para quem precisasse, né e aí a ideia deles a princípio seria alguma coisa relacionada à doação de comida e coisas nesse sentido e aí eu propus que ao invés de ser doação de comida que a gente fosse doar amor Mas quais são os lugares que vocês levam isso? Olha, asilos, hospitais, orfanatos qualquer lugar onde as pessoas estão ou temporariamente, ou definitivamente, né morando naquele lugar existem hospitais que as pessoas estão de uma forma temporária e existem abrigos com asilos que a pessoa provavelmente continuará ali para sempre, né normalmente pessoas numa situação de fragilidade normalmente pessoas numa condição de carência mesmo e é o que a gente vai fazer é dar essa presença, esse amor que eu acho que é a maior fome do mundo é a fome de amor e aí a gente tem esse projeto e paralelo a isso tem o projeto de Luminuras também que é um projeto que existe há 10 anos que também tem como proposta a transformação através dos relacionamentos e assim, todo esse trabalho, João é um trabalho que tem muito a ver com a minha vida com a minha busca pessoal como se fosse um trabalho autobiográfico onde eu vou passando para as pessoas e nas apresentações aquilo que eu fui percebendo que é o que realmente pode me fazer feliz e aí quando a gente fala de questões humanas independente de condição financeira de lugar no fundo somos todos seres humanos e tem uma coisa que nos une muito que é essa questão da humanidade mesmo a vontade de estar junto e por outro lado para estar bem com o outro a gente precisa estar bem com a gente mesmo sim, com certeza então é esse caminho que a gente vai traçando aí e me fala uma coisa como, como, me fala um pouco sobre essa, essa prática né, desse amor esse amor na prática essa prática como, como que você percebe que as pessoas reagem as pessoas que estão de uma certa forma doloridas, né seja num hospital numa dor física ou em orfanatos nessas creches onde elas têm outras dores que é a dor social a dor de estar sozinha enfim como que as pessoas reagem a esse amor que vocês levam vocês levam de que forma esse amor e como elas reagem a esse amor então, assim a magia desse trabalho do amor na prática é porque ele é bilateral a cura é bilateral né quando nós estamos saindo da nossa casa normalmente acontece domingo de manhã pra levar a nossa presença cantar pras pessoas a gente também tá buscando uma cura né a nossa cura pessoal e quando você chega num lugar sabendo que você sem precisar de dinheiro sem precisar de nada que teoricamente possa te obstruir a fazer alguma coisa pelo outro que só a sua presença basta é uma sensação incrível pra gente que vai doar e quando a pessoa que está lá recebendo percebe que pessoas que ela nunca viu na vida estão doando uma parte do seu domingo de manhã muitas vezes ensolarado que você podia estar tomando cerveja tá com amigos em algum lugar diferente você escolheu estar lá é um processo de cura também muito bonito porque a gente tem vários depoimentos de pessoas né que trabalham nesses lugares e que dizem que muitas vezes os pacientes estão lá sentados e meu dói isso dói aquilo e quando a gente chega o encantamento que eles têm cantando dançando com a gente aquilo se faz um processo de cura né então coisas que nenhum medicamento conseguiu o amor na prática consegue então é muito mágico é um milagre mesmo né que a gente vai presenciando de perto e fazendo parte desse milagre né que é a troca que é o poder dos relacionamentos mesmo e aí eu costumo falar né João que em algum momento da nossa vida a gente se perdeu talvez pela educação pela crença que a gente tem que foram colocadas na gente de que o outro pode machucar e quando a nossa educação desde pequeno diz que o outro te machuca você se protege você se fecha do outro né e a gente tem uma necessidade tremenda de ter o outro na nossa vida na confiança na verdade e quando você vai se fechando você vai ficando doente vai doente de alma e esse aprendizado de se dar pro outro é simplesmente o maior desafio que eu sinto que eu tenho na minha vida porque como a maioria das pessoas eu também passei muitos medos me fechei muito dentro do meu casulo até conseguir realmente entender que aquilo que eu mais tinha medo é o que eu mais precisava e aí eu decidi fazer disso a minha profissão e fez e fiz e fiz e é interessante que eu percebo isso também Carla muito que é a presença do outro que faz com que você perceba a sua existência imagina se você está na rua ou está conversando com alguém e a pessoa simplesmente não olha para você ela não te percebe ela não repara ela não olha na sua direção como se você não existisse você pode pensar poxa morri pois é ninguém vê ninguém vê a possibilidade de ser visto de ser percebido pelos outros é que nos dá a real sensação de existência pois é e aí entra uma coisa assim eu estou aqui me maquiando eu preciso de um espelho para refletir minha imagem eu sozinha nunca vou conseguir enxergar meu rosto ele é assim você enxerga meu rosto eu não enxergo meu rosto a não ser através de um objeto de um espelho e eu não consigo enxergar meu interior se não for através de uma pessoa então é muito rico tudo isso e quanto mais a gente consegue mergulhar nesse universo esse universo de entrega verdadeira sem medo mais a gente vai se aproximando da gente de quem a gente realmente é é como se fosse duas faces da mesma moeda na mesma proporção que eu vou me abrindo para os relacionamentos para as outras pessoas eu estou entrando cada vez mais em mim entendeu? então é uma troca mágica mas precisa ter coragem de fazer isso eu percebo a mesma coisa fazendo esse projeto oferecendo essas fontes para que as pessoas possam se enxergar e resgatar alguma informação para aliviar suas dores promover alguma espécie de cura mas eu com cada palestra agora nessa conversa eu saio daqui enriquecido eu estou me curando o processo de fazer é extremamente compensador sim porque assim só funciona quando é nessa fossa quando você está fazendo um projeto de verdade que está falando da sua alma para a minha alma aí sim entendeu? o mundo está cansado de mentira essa é a verdade João hoje não cabe mas você vê aí as redes sociais elas nada sobrevive nenhuma mentira sobrevive porque em dois minutos tudo já está no ar tudo já está só a legitimidade é uma coisa que pode aparecer e eu vendo você se maquiar aqui é bastante interessante Carla porque a gente está cada assunto ele tem a ver com uma com um traço com uma área do seu rosto que vai aparecendo e e é legal porque assim a coisa da maquiagem né é muito a coisa de estar conectada né para que essa divisão que a gente ser humano tem a mania de dividir tudo né para que o meu pensar esteja em conexão com o meu sentir com o meu falar né essa busca mesmo né e que eu materializo isso numa maquiagem uma forma simbólica de colocar isso para mim vira todo um ritual um ritual mesmo assim meu de me conectar como se eu estivesse entrando num momento de concentração para que eu possa ser um canal um canal de cura e com certeza estar aberta para toda a história para as coisas para entrarem em mim de uma forma a curar também o que eu preciso ter curado em mim então é um movimento natural que vai acontecendo né que surgiu essa forma de maquiar mas que também é muito significativa é no que ela representa para mim nesse momento é sempre a mesma maquiagem quando você vai a um trabalho de prática de amor sim ou até mesmo com o trabalho dos relacionamentos do Iluminuras é sempre a mesma maquiagem é a mesma maquiagem porque na verdade assim a ideia João é que seja no amor na prática seja no Iluminuras dentro de uma empresa que as vezes nós somos chamados e tal o meu foco sempre é o ser humano então assim quando eu estou indo fazer um evento corporativo eu não estou indo falar com o profissional eu estou indo conversar com o ser humano entendeu então assim é o meu lado humano que está conversando com o outro então nesses 10 anos eu fui percebendo que até por fazer né eventos em mansões ou em favelas que no fundo está tudo muito junto a gente tem as nossas diferenças que são diferenças superficiais mas no fundo está tudo muito junto e essa coisa que é única que eu vou buscando nessa comunicação dos trabalhos que eu vou fazendo por aí nossa e isso me remete também aos guerreiros né sim aos guerreiros que se maquiavam se pintavam para ir para a guerra é uma preparação vamos nos preparar para para a batalha é uma concentração é uma é como se você estivesse rezando para aquilo é um ritual é um ritual é um ritual e aí não é à toa né que agora nessa parte assim eu coloco o espelho aqui porque é bem aquilo que eu falei para você que eu acredito que através do outro eu consigo me enxergar e que o outro através de mim também possa se enxergar né e que seja através de uma forma positiva uma forma amorosa que meu através da dor já cansou tanto né João a gente já sabe tanto como é através da dor sim e o processo é entender a dor para que você possa caminhar pela inteligência também sim existem as duas possibilidades é é muito interessante até estou lembrando vendo você colocar né esses espelhos eu nós nos conhecemos 2005 vocês não saibam mas eu conheci a Carla em 2005 eu era de uma companhia de teatro da companhia das luzes e ela também da companhia das luzes ela cantava dançava interpretava nessa companhia e em uma uma peça um espetáculo chamado Faça Dar Certo não foi isso Carla? é mas sabe que assim o mais interessante de tudo isso João é que o que me levou para a companhia das luzes sim foi um caminho de muita dor também na época em 2000 um pouco antes de 2010 uns 2, 3 anos antes eu tive síndrome do pânico e aí tendo síndrome do pânico veio toda aquela ideia né de ter que tomar remédio e tal e eu me recusei em mim de ter que tomar algum remédio para descobrir de onde vinha aquela dor e aí fiz várias buscas né fui para a igreja evangélica fui para centro de macumba fui para todos os lugares nessa hora brasileiro não tem religião não tem necessidade eu nunca tive religião para falar a verdade né assim eu venho de uma família que isso é muito livre e tal tem muita fé na vida valores de bem mas nada de religião e aí em 2005 eu fui parar na companhia das luzes por conta dessa angústia interna e ali eu tive o privilégio de estar mais próxima dos ensinamentos do Gaspa né e cantar nessa companhia e foi ali na companhia que eu fiquei careca há 10 anos atrás era até isso que eu queria dizer que não só você ficou careca mas eu lembro até hoje que colaram uma pedra na sua testa um espelho e gente olha você que está me ouvindo está curioso aí está vendo ela colocou uma cola apropriada para a pele hoje é é por isso que eu comecei a falar aqui porque eu me lembro até hoje que na hora assim o Baltazar chegou e falou não vamos pôr uma pedra que não tinha como que colar meteram cola quente não foi cola quente na pedra não e assim era uma sequência de pedras que pegavam a testa a cabeça e toda semana duas vezes que a gente se apresentava ali era aquela cola quente e quando tirava depilava arrancava a pele arrancava tudo fixou muito todo mundo comentava nossa que loucura cola quente hoje está mais digamos mais tarimbada o João já pensou 10 anos passando cola quente não ia ter mais testa mas acho que assim tudo isso é muito talvez quando a gente fala de religião talvez a minha religião seja a arte e o amor a eles dois eu me rendo de uma forma sem defesas isso aí é um aprendizado que eu fui tendo nessa entrega e saber o poder de transformação que eles têm ainda hoje todos os momentos na minha vida e se acontece comigo pode acontecer com os outros também com certeza então a gente só consegue acreditar de verdade naquilo que transforma a gente porque se não é de verdade se é de fora não não adianta não dá não adianta não emociona não pega né então essa é a minha verdade vamos lá pra fora conversar com a galera vamos já tá pronto vamos lá galera gente ó a gente tá indo lá bater um papo com vocês 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 a gente tá aqui de novo esse 5, 6, 7, 8 quando eu tava na companhia lembra Carla a gente eu ia ter eu eu dormia 5, 6, 7, 8 deitava abria a geladeira 5, 6, 7, 8 que era muita coreografia era muita dança era muito interessante estamos aqui de novo agora aqui no quintal da casa da Carla mais conhecida como um casulo na verdade né é um casulo de alegria eu amei esses esses personagens aqui que tão com a gente tá menino, menina menino, menina se Deus é menino e menina sou masculino e feminino exatamente vamos lá Carla vamos lá vamos dar sequência aí nesse assunto gostoso fala mais aí sobre essa prática de amor aí eu vi lá fora tem uma placa escrito siga a sua alegria siga a sua alegria fala um pouco mais de quanto essa alegria quanto essa coisa você acredita que isso é transformador é curativo é alegria eu acho que é o sinal de que a gente tá indo pro caminho certo né eu acredito que a vida tenha várias maneiras de sinalizar esse bem estar né o o Gaspa quando ele recebeu o Calunga ele falava de uma forma muito simples tá bom tá certo tá ruim tá errado é e aí eu vou percebendo João que a gente complica tanto tanto as coisas a forma de viver de se relacionar é e aí eu quero voltar um pouquinho pra aquele assunto né aonde qual é a origem de tanto sofrimento né a quem interessa esse controle de nós seres humanos da gente se sentir separado um do outro de eu estar aqui diante de uma pessoa e não confiar nela né ter esse olhar de meu ele pode me machucar né é quando a gente é pequeno a primeira coisa quando a gente começa a ir pro mundo social a primeira coisa que a família diz é cuidado com o outro não deixe aproximar né essa essa crença que eles também tiveram essa educação faz com que cada vez mais nós seres humanos vamos nos afastando do outro olhando ele como um grande risco pra minha vida só que por um outro lado isso é tão contra a nossa natureza humana porque não é à toa que a gente nasceu em sociedade não é à toa que o ser humano é um dos únicos animais que nasce e precisa do outro por um grande período da sua vida pra continuar sobrevivendo só que é muito é um paradoxo muito grande porque se por um lado a vida me coloca numa fragilidade de estar na mão do outro por muito tempo por outro lado a sociedade vem e ensina que isso é perigoso aí a gente vai se perdendo se afastando quando a gente se afasta do outro inevitavelmente eu estou me afastando de mim é como se a relação com o outro e a minha relação comigo mesma fosse duas faces de uma mesma moeda que a nossa existência como ser humano então eu acredito que assim a cura vem exatamente na mesma proporção onde eu permito entrar dentro de mim na minha vida no meu ser descobrir coisas sobre mim e por outro lado expirar e doar para o outro né esse movimento de inspira expira é o movimento de eu comigo eu com o outro acontece naturalmente quando a gente bloqueia essa energia que flui naturalmente que a vida é essa troca a gente fica doente então essa doença essa dor vem né desse bloqueio esse bloqueio gera essa dor essa sensação e você sente que essa essa dor gerada por esse bloqueio ela nada mais é do que uma uma um indicativo de não não interrompa não bloqueio claro não é natural não é natural por isso dói né e assim quando a gente percebe olhar para as pessoas felizes são as pessoas que tem a maior capacidade de se relacionar com elas mesmas né de aceitar essa individualidade que é rico é mágico em todo mundo e ao mesmo tempo quando eu me aceito como ser humano na minha individualidade no meu jeito de ser eu estou pronta para aceitar o outro né é quando eu não tenho medo de me enxergar olhar as coisas que me machucam ou as coisas que me engrandecem como ser humano eu também estou pronta para olhar por outro né então assim é um caminho que a gente vai andando é paralelo só assim dá para ser feliz e que é uma busca mesmo de todo mundo é quando a gente pega pessoas de uma forma radical que se isolam viram é pessoas que vão morar numa montanha que não querem mais contato com o mundo essa energia que está dentro delas que não é doada vira doença entendeu e por outro lado pessoas que só estão no mundo doando doando para o outro também vira doença então esse equilíbrio né que é o caminho de Buda exatamente né o caminho de Buda que é o caminho que não é uma religião né o Budismo é uma maneira de viver se apresentar de uma forma que a gente viva em equilíbrio em harmonia com o eu e com o outro não se dando demais para não ficar vazio e não se travando demais para ficar cheio é é um equilíbrio é e aí assim eu vou até contrariar o que você está dizendo eu acredito que quando eu estou inspirando eu tenho que inspirar tudo tem momentos que a gente precisa muito ficar com a gente só com a gente mas quando eu vou expirar eu vou doar tudo sem limite sem essa barreira entendeu porque quanto mais eu faço esse movimento quanto mais profundo ele é mais eu vou ter né o amor é a única coisa que eu me lembre agora que quanto mais você dá mais você tem né que é a fonte divina né a prosperidade infinita nesse sentimento sim né então assim e o que eu vou vendo nos trabalhos que a gente vai fazendo por aí né ao longo desses 10 anos de iluminuras e também com o amor da prática é que ali nesse sentimento nesse relacionamento está tudo o que uma pessoa realmente precisa internamente para ser feliz né que é essa troca é quando a gente olha na sociedade hoje a gente quer ter casa quer ter carro quer ter dinheiro e tal só que isso é uma questão muito relacionada à sociedade que a gente vive ao modelo e ao padrão se a gente vivesse numa aldeia indígena essas coisas que hoje não são são tão importantes para a gente lá não existiria então o que é tão significativo aqui lá ou em qualquer lugar do mundo é isso que vale na nossa vida e é isso que a gente vai percebendo no nosso trabalho e aí eu tenho o prazer muito grande né de ser mensageira de pessoas que falam sobre amor e querem falar sobre gratidão e reconhecimento é e aí eu fiz disso o meu trabalho a minha vida a minha vida é um pouco desse reflexo do que eu vou aprendendo e eu vou passando para os outros olha ouvindo você falar disso Carla me veio uma imagem aqui na cabeça um pouco antes você falou se você sente vontade fala eu senti vontade eu andei percebendo que o amor quando ele é bom muito bom para quem recebe mas ele é melhor ainda para quem faz esse cãozinho era outro que estava aqui enquanto você estava falando e eles veem você faz uma relação de amor de afeto vou chamar de afeto de fazer um carinho pode ser bom para ele mas é tão bom para mim fazer afeto nele que eu me beneficio e eu sinto que as pessoas se beneficiam muito mais praticando o amor beneficiam mais elas do que as pessoas beneficiam os dois você vê dessa forma também eu vejo o seguinte João o que eu sinto é que é um privilégio amar por isso você está falando essa coisa quando você está dando é porque você tem sim a gente dá aquilo que a gente tem exercício de posse é um exercício de posse então assim saber que eu sou capaz de amar alguém sentir isso já é o meu presente né e aí aqui a gente está eu tenho sete cachorros seis aqui um que fica lá do lado de fora esses seres especiais eles são puro amor eles vêm para a gente como uma forma de ensinar o que é amor amor sem medo amor como uma doação incondicional e isso é muito mágico né e por outro lado eles só precisam disso né eu costumo falar tem uma música que eu fiz para eles que é água fresca comida e uma mão para acariciar então olha lá uma flor cai está chovendo flor aqui gente é impressorante eu não sei se na câmera aparece não para de chover está caindo flor IP roxo IP roxo então de verdade João eu acho que assim quando a gente consegue sentir esse sentimento profundamente verdadeiramente dentro da gente nós nos sentimos extremamente privilegiados e preenchidos com tudo isso não existe outro caminho se não compartilhar sim que é o transbordar né de amor que é esse projeto do amor na prática né onde a gente percebe o quantas pessoas a gente tem lista de espera de pessoas assim querendo fazer parte desse movimento né então assim todo mundo tem muito amor para doar o que nos falta é coragem né e a coragem precisa vir de uma consciência de que por algum motivo colocaram na nossa sociedade uma crença de que amar é perigoso de que o outro é perigoso e eu vou falar porque eu já fui vítima dessa crença entendeu durante toda a minha vida por um grande período eu tinha medo sim eu tinha medo de ser traída eu tinha medo de que mentissem para mim eu tinha e tudo isso fazia com que eu me afastasse cada vez mais tivesse relações superficiais com as pessoas é mas por um outro lado sempre teve alguma coisa dentro de mim uma busca muito grande por esse amor de verdade né uma necessidade porque a minha fome sempre foi desse amor e hoje eu consigo dizer que eu não tenho medo de amar e não não depende do outro mais é em mim se o outro quiser mentir para mim ele está mentindo para ele não é para mim se tiver uma traição é porque ele ainda está se traindo né então eu sinto que hoje depois eu costumo falar que eu estou na metade na segunda metade da minha vida né eu acabei de fazer 43 anos então por uma estimativa aí deve ter mais 43 pela frente é todo esse período foi um período muito grande de abertura é para o amor né então assim e eu estou muito feliz com o resultado não que eu seja perfeita que ainda não tenho coisas a serem resolvidas a questão não é essa não é o caso não é o caso mas assim o caminho da minha busca né foi esse continua sendo esse eu acredito muito que essa é a única cura que a gente precisa efetivamente olha está chovendo flor está caindo flor é eu ouvindo você falar tudo isso Carla é a sensação que eu tenho até de compartilhar desse momento como eu tenho agora é essa prática como você diz de você praticar deixar transbordar esse amor de dentro de você pra fora esse fluxo é olha que interessante enquanto você falou eu fiquei viajando aqui a gente está aqui fazendo um carinho num cachorro você está doando amando alguém alguma coisa não precisa ser uma pessoa você pode amar seus sapatos você pode amar suas comidas você amar situações lugares é um estado é um estado amar é um estado mas o que acontece quando a gente ama quando a gente ama a gente gosta a gente se relaciona e emite de dentro pra fora uma frequência chamada amor que vai essa frequência liga atrai liga a gente está com ela ali então colou colou juntou então o amor une e quando você trabalha quando você faz isso você pratica ele cola ele liga os nossos corpos nosso corpo mental com o nosso corpo energético com o nosso corpo físico com o nosso corpo sensual com o nosso corpo social que são as pessoas com a humanidade e tudo que se cola é saudável e mais quando você tira a cola aquilo dói aquilo quebra mas essa cola do amor ela acontece de uma forma tão natural que é outra coisa amor é muito diferente de apego normalmente quando a gente ama alguém a gente vem junto o sentimento de apena de querer para mim que é um outro grande aprendizado que eu tive na vida quando você ama realmente uma pessoa ela tem que estar livre para seguir a vida dela e fazer o que ela quer por mais que você goste muito de alguém e queira a convivência com essa pessoa às vezes existem situações e momentos da nossa vida que os caminhos se abrem só que isso não significa você deixar de amar é aceitar esse fluxo esse movimento da vida e deixar o outro ir porque quando a gente ama mesmo a gente gosta de ver o outro sendo feliz não é essa patologia essa doença porque a gente aqui ama gosta do cachorro eu estou passando a mão mas não quero que ele fique para sempre aqui no meu pé não vou levar o cachorro para a minha casa então sai desse clichê amoroso nós estamos falando de uma energia de uma coisa das marias uma coisa do sagrado feminino dessa energia de alma da prática que é tão bom porque é bom para a gente amar porque é bom para a gente amar sim e aí entra uma coisa assim quando a gente fala de amor e tal eu não estou falando só de amor de casal o amor como uma energia de vida mesmo que a gente pode estabelecer como uma forma de viver de respeito quando você ama você começa a ser invadido internamente por esse sentimento é inevitável você ser amoroso com o outro nas palavras no cuidado isso não significa ser bom ser bom e amoroso não é ser bom mas assim você se colocar com verdade perante o outro é porque você está sendo verdadeiro com você mesmo e não tem mais medo para ser diferente eu não preciso mais de máscaras das personas eu estou aqui com o João fazendo de conta que isso eu estou lá no meu trabalho fazendo de conta que aquilo não eu não sou desse time não acredito que isso seja necessário por tantas máscaras que ensinaram a gente a colocar a gente se perde da gente mesmo foi o Val Capelli que estava falando isso e marcou muito na palestra que eu gravei com ele ele disse na palestra era no papo ao pé da orelha ele disse isso estamos todos caminhando para o melhor para o autoconhecimento para o amor para tudo mas muitas vezes a gente se perde a gente se deixa para trás quando a gente vê a gente está sozinho ilhado e tem muito a ver com tudo isso mas talvez até João porque assim a gente está tão emaranhado nesses conceitos e valores e padrões que a gente não sabe quem a gente é e aí é que é a magia dos relacionamentos se você parar para perceber que cada pessoa que foi entrando na sua vida na sua história foi mostrando um pouquinho para você de quem você é a mágica está aí é óbvio que no decorrer da minha vida eu tive histórias de aprendizados felizes e de aprendizados com dores mas independente de como eles aconteceram no fundo cada pessoa que passou no meu caminho na minha história veio mostrar um pouquinho mais de quem eu sou então assim é essa riqueza e essa proposta que eu tenho da minha própria vida que é já que esse caminho é o único caminho que ele seja de verdade e assim de verdade na sua verdade sendo leal com você sincero com você sem medo do julgamento dos outros carregue a sua verdade para onde você estiver e infalivelmente você começa a atrair pessoas que também tem coragem de ser perto de você quem elas são porque não vale nada você ter um relacionamento tem pessoas que se relacionam aí 10, 15, 20 anos são casados e não tem intimidade de se mostrar quem são porque tem medo de perder tem vergonha de si então assim essa proposta que eu acho que é a proposta da nova era da era de aquário que é seja seja você aceite o outro como ele é não necessariamente você precisa conviver com algumas pessoas se elas entram em conflito com os seus valores mas aceitar respeitar que cada um é do seu jeito a gente vive num mundo de tantas diferenças onde existem tantos padrões onde o amor ele só pode ser a família agora pouco tempo veio a lei que diz que família é a união de um homem e de uma mulher né gente os valores são tão distorcidos quem disse que é isso família tem que ser amor se não é essa doença que a gente vê pessoas juntas vivendo anos infelizes um sem saber quem é o outro é tanta coisa é tanto é tanto descobrir-se mas é bem isso que você está dizendo eu sinto cada vez mais é esse voltar para si é estar atento porque é em si que acontece o amar é em si que acontece o descobrir a compaixão é em si que acontece o será que eu estou seguindo o que todo mundo me ensinou ou eu estou seguindo o que eu realmente quero é em si que você sente o prazer a dor o sofrimento tudo está é aquilo né João assim tudo acontece dentro se eu estou com dor de dente você pode até ir no dentista comigo mas a dor é minha e é no meu dente que eu tenho que mexer eu não posso ir no dentista tratar o meu dente não vai te aliviar não vai me aliviar então assim esse caminho de se olhar e através de se olhar olhar para o outro essa troca é que faz a vida ter sentido é essa magia que eu acredito e que assim que eu possa continuar levando a minha verdade que é essa aonde eu estiver essa é a magia que ela acredita e que ela pratica essa é a o amor na prática você deve estar interessado tem os links vai no perfil dela a gente está deixando aí embaixo o descritivo para você entender um pouco mais sobre o que é esse amor na prática como ela disse tem fila de espera não cabe muita gente é um monte de gente que resolve praticar o amor mas eu queria aproveitar também e convidar quem está aí assistindo esse nosso bate-papo mesmo que demore um pouco se inscreva na ação do amor na prática e tem tantas outras que vocês podem se inscrever mas eu estou convidando para vocês fazerem parte desse time e sentir sentir na pele sentir essa energia que encanta e que cura a quem faz e a quem recebe isso é curador se você está pensando acabou de passar na frente da lente uma flor está caindo flor está chovendo flor essa pessoa é extraordinária é uma artista tem uma alma cantora é música é um amor de pessoa e a gente está aqui conversando esse ambiente gostoso que é aqui nesse quintal caindo flor e a sensação que eu tenho se eu tiver que agregar para vocês alguma coisa do que a gente está conversando é pratique esse amor porque isso cura tenha coragem isso cura tenha coragem pratique você está com dor pratica para você ver se a sua dor não desaparece porque o medo é sinal de que tem alguma coisa que a sua alma quer mas por outro lado tem uma defesa então arrisque-se ame se entregue vai valer a pena pode acreditar vai valer a pena deu para entender não precisa ficar tentando te convencer não só o que a Carla disse pratique e para praticar coragem não precisa de muita coragem não olha larga um pouco essas ideias que você ouviu que disseram que é perigoso não é perigoso não é bom para você amar o todo o que de pior pode acontecer para para pensar nisso nada você sai mais fortalecido entendeu a capacidade de amar é sua então ame ame nessa busca infinita que é dentro da gente se ame se aceite como pessoa e vai para o mundo entendeu toque nas pessoas aceite pode ser uma pessoa pode ser um cachorro um passarinho um peixinho uma planta suas coisas seus sapatos sua comida ama tudo ama 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 é muito bom sempre falado não é só amor de casal não amor de casal é maravilhoso também mas é só um pedacinho mas é uma das formas de manifestação desse sentimento e talvez a mais desafiadora de todas arrisque-se nessa também que é incrível né e aí eu queria finalizar esse papo com uma música né pra variar que as músicas sempre dizem muito de mim e do que eu acredito acho que elas se transformam em grandes orações ela tá finalizando com música porque o amor na prática se dá muito em levar artisticamente e uma das ferramentas artísticas de levar esse amor pra esses lugares hospitais e creches eu sei porque eu acompanho é a música sim a música é um instrumento né a música é um instrumento um instrumento divino e que graças a Deus eu tenho o privilégio de poder usar esse instrumento nesse trabalho que eu tenho e vou terminar com uma canção linda do Milton Nascimento que fala exatamente sobre esse caminho de busca né que é por tanto amor por tanta emoção a vida me fez assim doce ou atroz mas sou feroz eu caçador de mim valeu galera caça vocês eu aproveitando que você falou de música e tá caindo flor me veio uma cantiga que a gente fazia na Umbanda quando acabava acabavam os trabalhos e eu até me emociono que é legal acabavam os trabalhos e todo mundo cantava e era assim é muito simples mas falava tá caindo flor tá caindo flor tá caindo flor tá caindo flor lá no céu cai na terra oh meu Deus tá caindo flor vem do céu cai na terra oh meu Deus tá caindo flor que caia flores muitas flores sobre você sobre todos nós amém ó arrepiei eu também gratidão valeu valeu cala obrigada amor gratidão obrigada e aí e aí